O fogo criador que eu sou, é a chama de Deus. Sua presença mestra está ancorada no coração de todos os filhos do Pai, ainda que em alguns, não passe de uma centelha. Entretanto, ao tratá-la corretamente, essa centelha pode converter-se em um grande fogo criador, e chama consumidora. Essa magna presença em suas múltiplas atividades é a ação onipresente que todos podem usar sem limitações. Se puderem tirar de suas consciências, aquilo que não passa de aparência, e que os tem mantido prisioneiros por anos, sem fim. Hoje o cetro do poder e autoridade está diante de cada estudante que vai progredindo. A princípio, deve alcançar mentalmente e usar esse cetro de autoridade, mas logo perceberá que ele é quase visível e tangível. Não é uma vã promessa dizer aqueles que procuram a luz receberão este domínio. Ao atravessar um bosque, sabemos que podemos voltar pelo mesmo caminho, porém a escolha é nossa. Assim também, após séculos de investigação à procura de poder e autoridade no exterior, descobrimos que tudo o que parece real poderá amanhã desaparecer, como se estivesse sobre areia movediça. Pela jubilosa aceitação de vosso domínio divino, podeis pisar com firmeza na base segura da rocha da verdade, que é Deus, da qual nenhum distúrbio exterior poderá jamais tocar, uma vez que tenhais aprendido pela própria experiência. Os estudantes da verdade perguntam-se por que vacilam em sua decisão de manterem-se firmes e ancorados na presença de Deus, já que isso representa o domínio que procuram. Eles não analisam o seu modo de agir, nem indagam o que estão fazendo, que lhes causa perturbação e dúvida. Porém, aqueles que assumirem a autoridade que lhes pertence e investiguem profundamente suas causas, será muito fácil separar o joio dos grãos dourados, e logo sentirem-se livres da perturbação que os faz duvidar deles mesmos, e até da presença de Deus que pulsa em seus corações. Quando os estudantes forem honestos consigo mesmos e com Deus, a presença Eu Sou, para arrancarem tudo o que estiver causando este distúrbio interior, sentirão esta grande luz e radiação do grande ser divino. Descobrirão, com pouco esforço, poder conseguir que a presença Eu Sou, que é amor e inteligência, se converta em poder e segurança, automantida e autossustentada. Será de tal modo esse sentimento que os manterá fortemente unidos a essa rocha da verdade, que é uma das grandes joias do reino de Deus, e essa luz deslumbrante os envolverá ao mais leve convite. Amados estudantes de hoje, mantende-vos muito unidos a esta grande presença que palpita em vosso coração, cuja vida flui através de vossas veias, cuja energia se derrama em vossa mente. Tendes livre arbítrio e podeis qualificá-la e abençoá-la para vos aperfeiçoar. Recordai-vos sempre que por não invocardes esta grande presença, tomastes-vos criadores de desarmonia e desordem. Deveis esperar algum tempo até alcançardes o pleno reconhecimento deste grande poder e entregar-lhe toda a atividade de vossa vida. Não vos impacienteis porque as coisas não se ajustam tão rapidamente como desejarias. Elas vão agindo de acordo com a velocidade de vossa própria aceitação e intensidade de vossos sentimentos. Esta magna energia que surge através de vosso corpo e mente é a pura energia eletrônica de Deus, a grande presença eu sou. Se vossos pensamentos são mantidos prazerosamente em vosso ser divino, considerando-o como origem de vosso ser e vossa vida, essa pura energia eletrônica atuará sem cessar, incontaminada por discordante qualificação humana. Porém, se permitis consciente ou inconscientemente que vosso pensamento comece a infestar-se com a discórdia que a miúde o rodeia, vós mesmo mudareis a cor e a qualidade desta pura e radiante energia. Ela é obrigada a atuar. E sois vós que dizeis como deve comportar-se convosco. Não acrediteis jamais que possais escapar deste fato tão simples. É uma lei imutável e nenhum ser humano pode mudá-la. Os estudantes têm que compreender e manter esta atitude. Se desejam fazer progressos contínuos, eu vos digo, meus amados, que por mais que duvidem, temam e se rebelem ante o autoaperfeiçoamento, ele é a porta aberta para a grande iluminação, a própria liberdade de toda a humana limitação exterior. Existem muitos estudantes que, quando chegam a um certo grau de compreensão, os resultados de suas atividades purificadoras lhes são revelados. Porém, ao enfrentarem os muitos erros cometidos, os quais devem corrigir, desconsolam-se, criticam, condenam a eles mesmos e a Deus. Isso é um grande erro. Tudo o que lhes é revelado para ser corrigido, deve alegrá-los muito, visto que é uma oportunidade para seu adiantamento, corrigindo os erros que estavam ocultos. Sabendo que Deus é o poder de pensar, reconhecem que dentro deles está o poder de corrigir-se, e deveriam trabalhar nesse sentido. A vida de Deus que pulsa em seu coração, é prova suficiente de que possuem dentro de si, a inteligência e o poder do Pai para dissolver e consumir todos os erros e criações discordantes, que tenham construído, consciente, ou inconscientemente, à sua volta. Poderão dizer a esta criação indesejável, eu sou a poderosa chama consumidora, que agora e sempre dissolve todo o erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, como toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. É estranho, mas parece que os estudantes têm dificuldade para ancorar-se no reconhecimento do poder ilimitado que manejam ao dizerem eu sou, quando até o intelecto, que é somente atividade externa, sabe disso. Os estudantes devem intensificar com todo o empenho, sentindo intensamente esta verdade. Então, encontrarão rapidamente o poder adicional para usá-lo. Eu vos digo, amados estudantes, que chegou o momento em que podeis usar este poder com grande autoridade, para libertar-vos das cadeias da limitação, que vos aprisionaram por tanto tempo. Apressai-vos com determinação a arrumar a vossa casa. Se fosseis receber um hóspede distinto, não duvido. Passaríeis dias trabalhando com afinco, polindo e preparando tudo para recebê-lo. Muito mais importante deve ser o preparo para este grande princípio de amor e paz, o princípio do fogo consumidor que habita em vosso interior e controla o elemento fogo. Quando se pensa em Oromasis, príncipe do elemento fogo, está se pensando na chama do fogo criador, invocando sua ajuda para avivar este poder criador, o qual traz resultados inimagináveis. Quando falais esse nome, poder e autoridade do grande Eu Sou, estáis liberando energia sem limites para que se cumpram vossos desejos. Por que, então, continuais permitindo que a dúvida e o temor vos importunem? Quando o Eu Sou é a porta aberta para a opulência de Deus, esperando para derramar-se em saúde, bênção e prosperidade? Ousai ser, sentir e utilizar esta magna autoridade, Deus em vós. Amado estudante, não percebeis que tendes condições de manifestar a perfeição em poucos minutos ou em poucas horas, tomando a determinação de afirmar, com suficiente intensidade, Eu Sou, a imensa energia eletrônica, que flui, renova, preenche cada célula de minha mente e meu corpo agora, neste mesmo momento, que em poucos minutos ou horas, podeis dissipar quaisquer distúrbios da mente ou do corpo, permitindo que essa pura e poderosa energia realize seu trabalho, sem ser influenciada por nenhum elemento discordante de vosso próprio pensamento. Na medida em que experimenteis os admiráveis e assombrosos resultados, vossa fé e confiança prontamente efetuarão sua perfeita atividade e vossa mente adquirirá toda a convicção necessária nessa grande presença e poder e no seu uso onipresente e ilimitado. As hostes angélicas regozijam-se com o regresso do viajante há tanto tempo afastado, buscando autoridade no exterior, não tendo encontrado senão mágoas. Depois de gastar toda a sua energia, volta ao lar, onde encontra a fonte que o purificará de toda discórdia, como também da chamada velhice. Poderá mostrar-se renovado na plenitude da juventude e poder, porque assim é o caminho da vida de Deus. Quando sentir desfalta de energia, tomai uma atitude alegre, segura, com determinação, e declarai. Eu sou a grande presença desta energia alerta e radiante que surge através de minha mente e meu corpo, dissolvendo tudo o que seja diferente dela mesma. Eu me fixo para sempre nesta alerta e radiante energia e desfruto dela para sempre. Podeis usar esta energia em vossa mente e corpo, assim como eu passo minha mão pela vossa fronte. Em minha memória não existe um só momento em que tenha havido tanta assistência, como hoje ao alcance do estudante da luz, a qual deveis aproveitar com intenso júbilo. A princípio, se não sentirdes nenhuma força eletrônica passar através de vós, não significa de modo algum que não recebestes esta grande energia, já que vós destes a ordem com a autoridade de Deus eu sou, para que ele flua em vossa mente e corpo. A mesma coisa podeis fazer pelos negócios e assuntos que não estão manifestando toda a ordem e harmonia que desejaries. Podeis colocar-vos em pé, porque isto vos faz sentir a autoridade e invocar a grande presença eu sou, enviá-la ao mundo dos negócios e comandá-la para que consuma tudo o que não seja igual a ela, que substitua tudo com a perfeição de Deus eu sou. Ordenai para que se mantenha e manifeste sua autoridade incessantemente limpando o vosso mundo de toda a imperfeição e terminai declarando eu sou a suprema autoridade de Deus em ação. Não é necessário fazer desisto sob tensão nem permitir que o corpo fique tenso mas podeis subir para a supremacia e dignidade de Deus e limpar tudo o que for imperfeito. Ao fazer desisto não precisais falar com voz forte mas em tom suave de maestria colocai-vos em pé em vosso quarto e declarai eu sou o senhor de meu próprio mundo eu sou a vitoriosa inteligência que o governo eu ordeno a esta grande radiante e inteligente energia de Deus que entre em meu mundo eu comando que ela traga a opulência de Deus feita visível em minhas mãos e para meu uso que crie toda a perfeição eu não sou mais a criança do Cristo mas a presença mestra que alcançou sua plena estatura eu falo e ordeno com autoridade assim podeis dissolver os erros cometidos substituindo-os imediatamente pela perfeição que desejais sabei que isto é autossustentado desde que não ligueis com a atividade destrutiva do pensamento e sentimento eu desejo muito que possais sentir que sois a única autoridade em vosso mundo não temais nunca que ao aperfeiçoardes vosso mundo possais desfigurar o mundo de outro isto não acontecerá enquanto não tiverdes a intenção de causar dano a alguém tampouco importa o que os outros digam ou quanto tentarem eles interromper-vos com dúvidas temores e limitações vós sois a suprema autoridade em vosso mundo e tudo o que tendes a fazer é dizer quando envolvidos por estas condições eu sou o grande círculo mágico de proteção ao meu redor que é invencível e repele todo elemento discordante que queira penetrar eu sou a perfeição de meu mundo a qual é autossustentada amados discípulos já não é necessário vacilar perguntar investigar por mais tempo eu sou a autoridade ousai empregai esta autoridade de Deus que se expressa no eu sou de tudo o que existe pois tendes desejado a presença dos grandes seres ascensionados decretai então eu sou a presença visível dos chamados mestres ascensionados que desejo ver aparecer aqui a minha frente e cuja assistência invoco chegais ao ponto em que podeis afastar qualquer discórdia de vossa mente preencheia novamente com essa pura essência eletrônica e nenhuma discórdia poderá entrar enquanto a mantiver despreenchida com esta presença torno a repetir sois a autoridade em vosso mundo se vosso pensamento estiver pleno desta essência nenhuma discórdia poderá tocar-vos tomai esta autoridade e usai-a limpai toda discórdia e declarai sem vacilação alguma eu sou é a supremacia do homem aonde quer que eu me dirija eu sou Deus em ação aonde quer que eu me diga aonde quer que eu me diga aonde quer que eu me diga